Objetiva, produtora de vídeo e fotografia. Telefone 3318 0031. A noite de sexta-feira foi de festa e futebol no bairro Olho Grande. O campo Wilson Schwartz ganhou sua nova iluminação. A benfeitoria permitirá a realização de jogos à noite e o local servirá como novo espaço na cidade para a formação e treino de patotas. Atualmente, o campo já serve de sede para o time de futebol feminino do Olho Grande, que foi quem abriu a noite de inauguração e também ajudou no investimento. O nosso bairro está muito aparado e a gente está fazendo força para isso. Hoje era um sonho que nós temos, eu e os meus diretores, e está sendo realizado, graças a Deus, por causa de o que também? Vocês, que são da TV, o pessoal do jornal, os nossos amigos vereadores, o pessoal da comunidade. E assim, começou também pelas meninas. Eu comprei duas lâmpadas e as meninas começaram a brincar à noite. Aí eu disse para elas, vamos fazer uma rifa para a gente botar uma iluminação. Elas concordaram e está aí o meu time, então é assim que funciona. Botar a iluminação no Olho Grande. Vamos iluminar esse bairro que é um bairro abandonado hoje no município de Gaspar, é muito distante, então é um bairro que não tem nada, pode escorrer os quatro lados e eu vou fazer sempre isso aí para vocês, vocês podem ter certeza. Eu vou fazer muito mais por isso aqui e pelo esporte de Gaspar também, que é um sonho meu, né, cara? Vamos trabalhar em cima disso. O centro esportivo cedia o campeonato de futebol suíço, que acontece todos os anos durante o verão. Agora, Ademir conta que o campo estará aberto todas as noites para jogos de patotas, além de servir de local para a realização de eventos, atraindo toda a cidade. Hoje vai apagar a iluminação, a gente vai abrir daqui a 20 dias, de segunda a sexta. Às terça-feira, das seis às sete, das sete às oito, é o horário feminino que acontece de quem é elas. O resto a gente está fechando com mais patotas, já temos seis patotas na lista aí. Vamos fazer toda a noite. Às terça-feira a gente vai fazer lanche, uma vez por mês a gente vai fazer um churrasquinho, um musiquinho ao vivo. Vamos fazer o bairro aparecer lá fora na cidade, com certeza. Para os organizadores de eventos esportivos na cidade, como o contador Rubens Benvenuti, o Binho, Gaspar ganha com mais este local. Eu quero parabenizar meu amigo Ademir e toda a comunidade do Olho Grande, porque com certeza aqui é mais um local, um empreendimento que veio para ficar no Cílio de Gaspar. Podemos presenciar nesta sexta-feira muita gente. Isso é uma praça esportiva onde vai dar oportunidade para as crianças, para os jovens, para os mais adultos e até para os veteranos para poder desfrutar de um lazer que é aqui no Olho Grande. Mesmo representando prosperidade para o esporte, a inauguração trouxe também reivindicações sobre os investimentos no setor, tanto na esfera municipal como estadual. Tanto para Ademir como para Binho, falta incentivo ao esporte no setor público e privado e está ficando difícil realizar eventos esportivos no município. Mas hoje na parte política está muito devagar, é muito bate nas costas, muito papinho e também assim, eles têm que se esforçar mais para o esporte. O esporte de Gaspar hoje está defasado por causa da parte política. Eu sempre que eu fiz os documentos agora, eu tenho que ir lá na Fez Esporte em Florianópolis levar esse documento. Eu estou recebendo todo dia muitas ligações e é a primeira entrevista que eu concedo esse ano. Ligações para a realização do campeonato municipal. E nós estamos com uma grande dificuldade em razão do apoio, da falta de apoio na verdade que nós estamos tendo. Nós estamos procurando parcerias, não temos mais a parceria do poder público infelizmente. Estamos procurando as parcerias privadas, mas está muito complicado. Os empresários não gostam, não têm a simpatia de investir no esporte, principalmente no futebol, que é a modalidade que eu mais estou ligado. Infelizmente nós estamos aí, correndo atrás, buscando em parceria com as empresas privadas para que a gente possa organizar novamente esse campeonato que era conhecido, que é conhecido como Taça de Alicor. Infelizmente falta 8 mil para o nosso orçamento. É muito dinheiro para você poder organizar uma competição desse tamanho. Vamos organizar uma grande reunião com a imprensa, com as equipes e mostrar o que está acontecendo. Porque estão cobrando de mim a realização desse evento. É uma pena, Gaspar, esse ano não realizar essa competição.